Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Helena Galante e esse é o Melhor de São Paulo. Hoje a gente vai falar de um hambúrguer com música ao vivo na moca, para curtir dentro do carro, claro, e também sobre uma das mais tradicionais escolas de gastronomia da cidade que está com novidades. Super tradicional aqui em São Paulo, a Vilma Covese acaba de aderir ao universo das aulas online. Para quem está querendo aprender a cozinhar, eles fizeram um módulo de principiantes com quatro aulas. Incluem cortes de alho e cebola, selar, refogar e aprender também os pontos da carne. É ideal para quem decidiu que esse ano vai aprender a cozinhar de verdade. A programação gratuita da Inspirarte traz conteúdos inéditos para as crianças todos os dias da semana. Às segundas, a atração se chama Descobrindo a Arte. É um curso online de História da Arte que vai desde a Idade Antiga até a Idade Contemporânea. O estacionamento ao lado do Cadillac Barbecue, que é dos mesmos donos do Cadillac Burger, ganha uma cara diferente às sextas e sábados. Quem para ali com o carro pode fazer o seu pedido direto para os atendentes e comer ali mesmo. Para deixar o programa mais gostoso, rolam apresentações de música ao vivo. Os artistas se apresentam dentro de um container com distanciamento social claro e uma altura mais alta. Ou seja, tanto os motoristas quanto os caronas conseguem aproveitar o show sem problemas. Não importa como esteja a nossa cidade, lembre-se, a Beijinha vai com você para garantir que você sempre tenha maior diversão e também muita segurança. Para assinar a revista sem sair de casa, é só acessar vgsp.com.br barra assine. Obrigada pela companhia e até a próxima sexta. Tchau, tchau!